Ai gente do céu, eu tenho tanto medo de falar sobre os piores livros do ano que às vezes dá treta, o povo deixa de seguir o canal, mas vamos lá, né? Olá, vocês leitores! Aqui é a Mila do De Livro em Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim falar pra vocês quais foram os livros que não rolou sentimento durante o ano de 2020. Incrível que pareça, ano de 2020, apesar de muito desafiador, apesar de o meu humor estar oscilando, da minha falta de tempo, de eu ter me envolvido em outros projetos, eu fiz boas escolhas de leitura, gente. Quando eu fui fazer essa lista dos piores livros de 2020, eu senti uma baita dificuldade de escolher as piores, porque até mesmo os que eu não gostei tanto, eu anotei aqui, eu dei 3 estrelas, mas a maior parte não é porque o livro é ruim, ruim mesmo. É porque não correspondeu às expectativas que eu tinha criado pra esses livros, ou que eu li na época errada. Mas isso não quer dizer que todo mundo tenha que pensar igual a mim, tá? Você pode já ter lido, ou você pode querer ler esses livros e for ler e amar esses livros, porque não necessariamente o que não funcionou muito bem pra mim, não significa que não vai funcionar pra você. Pode ser que funcione super bem e que esses livros se tornem favoritos de vocês. É importante eu dizer que também esses livros não estão em ordem de pior, ai, o primeiro, o pior, o mais horrível, o sexto mais terrível. Não está em ordem assim. Coloquei normalmente por ordem que eu fui lendo. É também muito importante eu dizer pra vocês que, caso vocês tenham interesse em ler esses livros, comprar esses livros ou comprar qualquer coisa no site da Amazon, utilizem o link que está aqui na descrição desse vídeo. É muito importante que vocês façam isso, porque é uma forma de vocês ajudarem e contribuírem com o canal. Que eu possa investir em mais um canal, produzir mais conteúdo. Mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês. Então, todos os vídeos tem o link aqui da Amazon. Vocês clicando aqui, fazendo a compra de vocês, de qualquer coisa que tenha lá. Eu vou ganhar uma pequena comissão e isso ajuda muito. Mas é importante que o carrinho de vocês estejam vazios. Pra que essa comissão venha pra mim, tá, gente? Inclusive, inclusive, se você ainda não está inscrito neste canal ou inscrita, a gente está esperando o quê? Dá aqui o dedo aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Já vai logo deixando o seu curtir, o seu comentário. E compartilha esse vídeo pros seus amigos. Gostaria muito que o De Livro em Livro ficasse mais conhecido. E pra isso eu não consigo fazer isso sozinho. Porque a gente não consegue realmente fazer nada sozinho. A gente sempre precisa do apoio dos outros. Dos amigos, dos familiares, de vocês que estão aí assistindo a gente. Então compartilha no seu WhatsApp, no grupo das famílias, no grupo da escola, no grupo do trabalho. Enfim, vai lá, compartilha. Chama outras pessoas pra se inscreverem no canal. Inclusive, acompanha as minhas redes sociais. Principalmente no Instagram e no Twitter, beleza? Vou lá sempre que possível, compartilhando o dia a dia, compartilhando leituras. Falando sobre livros e outras coisas de rotina com vocês. Os maiores livros eu só consegui selecionar sete. Foram realmente aqueles que não superaram as minhas expectativas e me frustraram. Então eu vou começar com um dos primeiros livros que eu li durante o ano. Eu estava com as expectativas muito altas. Na realidade eu estava esperando uma coisa. O livro me entregou outra, porém o livro é muito bom. Que é o livro Onde Deixarei Meu Coração. Esse livro, gente, eu pensei que ele ia se passar todo em Paris. Uma viagem em Paris, eu achei que seria sensacional acompanhar essa história. Eu pensei que seria um romance. Mas o livro me entregou uma história um pouco diferente. Me entregou uma história em que a personagem passa por vários perrengues e não se passa totalmente em Paris. O romance não é um foco aqui. O foco é a personagem se encontrar e saber o que ela quer. Também outro ponto que eu gostei desse livro e ao mesmo tempo eu não gostei, é que ela mostrou uma Paris de verdade. Uma Paris que está sempre estivosa, sempre triste e ela fica realmente frustrada. E outra coisa que me incomodou nesse livro é porque é um livro extremamente adolescente. E eu esperava um livro mais maduro. Então não é que o livro seja ruim. Não foi ruim, a leitura foi bem legal. Fui super rápido. Mas a leitura é mais destinada para um público bem jovem. Se eu tivesse lido esse livro nos meus 15, 16, 17, até os 18 anos, eu teria amado esse livro. Porém, ler agora não foi tão legal assim. Eu não me identifiquei tanto com os personagens. Eu não me identifiquei tanto com a história. Fiz o total do que eu esperava. E isso figura aqui nos piores porque me frustrada um pouco. Próximo livro que esse eu realmente achei ruim, gente. Não gostei tanto assim. Eu acho que foi um dos piores mesmo, assim, que eu li e que eu realmente não gostei. O livro Você Sempre Troca o Amor da Sua Vida por Outro Amor ou por Outra Vida. Esse livro estava com as expectativas também bastante elevadas. Eu achei que seria, tipo, para eu ir respondendo umas coisinhas. Aqueles livros interativos que a gente vai escrevendo. Aquele livro que a gente tem várias frases fofas. Aquele livro que traz reflexões e aqueles quotes, sabe? Que impactam a gente. Mas não foi o que eu esperei que fosse. É um livro que vai falar sobre términos de relacionamento. Algo que eu não estou vivendo. Então eu não me identifiquei nada com o que esse livro entregou. Então ele dá vários passos para como você superar o final de um relacionamento. Dá playlist, dá dicas de filmes. Há várias coisas e mensagens. Até legais, mas muito, muito adolescentes. Então foi um livro que realmente não rolou sentimento para mim. Eu não gostei nadinha desse livro. E eu estava esperando algo realmente que eu fosse me identificar, sabe? Mas não foi isso. Esse livro que eu vou mencionar agora, gente, também eu acho que vai figurar entre os piores de várias listas de piores de 2020. Porque ele foi meio que decepcionante para todo mundo que esperou por ele. É o livro A Prometida, da Kiera Cass. Eu acho que eu mesma não estava com as expectativas tão altas em relação a esse livro. Porque os últimos livros que eu li da escritora não foram tão bons assim. Como eu já estava com as expectativas baixas, eu não esperava me decepcionar. Porém, eu me surpreendi porque o livro foi ainda pior do que eu imaginava. Então, gente, eu não consegui gostar desse livro. Achei horrível. Achei uma escrita infantil. Achei os personagens rasos. O desenvolvimento do enredo. Foi uma embromação. 75% do livro não aconteceu nada. Diálogos que não tinham nada a ver com nada. Não levavam a lugar nenhum. Personagens não foram nem bidimensionais, quanto mais tridimensionais. Insta love que não fez sentido algum. E, gente, só as últimas páginas do livro é que tem um tchan, sabe? Nada justifica esse livro ser uma duologia. Porque eu acho que dava pra ter tirado muita coisa. Dava pra ter enxugado muita coisa desnecessária nesse livro. Fazer um livro só e ser melhor, né, gente? O livro realmente foi uma bosta. Inclusive, tem resenha aqui no canal desse livro. Então, eu nem vou me entender muito aqui falando mal desse livro. Porque realmente foi horrível essa experiência, né? Então, eu vou deixar aqui o link da resenha pra vocês conferirem. Ficou bem legal. Eu espero que vocês possam ir lá conferir, tá certo? Um livro que também me surpreendeu por vir parar aqui. Mas que eu tinha que mencionar, gente. Foi um livro que fez parte do projeto Lendo Agatha Christie 2020. Óbvio que eu sou fã de Agatha Christie. Eu gosto de todos os livros dela. Mas de todos os livros que eu li durante esse projeto, esse foi o que eu achei mais fraquinho. Que foi o livro M.O.N. Esse livro, ele vai trazer os nossos personagens. O Tommy Atpens. E eu esperava mais do livro. Eu achei que não tinha nada a ver com muita coisa. Eu achei muito vago a história. Eu achei que o único ponto favorável é porque o livro é pequeno. E a gente lê muito rápido. Porque a narrativa da Agatha Christie aqui, ela tá bem fluida. Mas assim, as pistas são vagas. O enredo também não é tão legal. Óbvio que no final que a Agatha Christie vai solucionar o caso, ela monta ali tudo. Que tudo faz sentido. Não correspondeu às minhas expectativas que eu estava pra este livro. Outro livro que em 2019 teve um hype até grande também. E eu fiquei bastante curiosa pra ler. Tanto é que eu li no comecinho deste ano de 2020. E foi um casamento americano. Porém, ele me deixou frustrada. É um livro que eu reconheço que é muito, muito, muito bom. Eu gostei muito dos temas trabalhados aqui. Porém, eu achei que faltou aprofundamento, gente. Temas tipo, o cara ele foi preso injustamente por conta de ser negro, talvez. E ele passou vários anos preso. A família ficou desestruturada. E ele passou por muitos errengues. Porém, eu achei que o livro, um casamento americano, ia tratar sobre isso. Sobre esse preconceito racial. Sobre os problemas, sobre a injustiça no sistema carcerário americano. Porém, ele tratou mesmo sobre o relacionamento desses dois. Como foi se destiorando pela distância e tal. Achei importante? Achei. Mas eu esperava que fosse uma história que tratasse mais essa questão do racismo, do preconceito, da injustiça, do sistema carcerário. Eu esperei uma coisa e a escritora me entregou outra. E o livro é bom, tá? É muito bom. Porém, me frustrou, me deixou frustrada. Outro que eu estava com as expectativas muito, muito, muito altas. E que eu estava super ansiosa. Porém, com o pé atrás. Porque eu nunca achei que precisasse de continuação. Foi o livro Mallory. Que é a continuação de Caixa de Pássaros. Eu nunca achei que Caixa de Pássaros precisasse de continuação. Nunca, tá? Não precisava. Porém, gente. Como eu amei Caixa de Pássaros. E ele figurou nos meus favoritos. Eu não sei de que ano. E aí, então, eu disse assim, não, eu preciso ler pra ver o que o Josh Mallerman vai fazer com a história. E, gente, teve muitas coisas legais. Foi muito legal conhecer mais sobre esse universo. Ver os personagens, as crianças crescidas, já adolescentes e tal. Mas o livro tem muitas pontas soltas. Tem muita coisa incoerente. E eu fiz uma resenha gigantesca falando de todos os pontos que eu não gostei do livro. E também falando de pontos que eu gostei do livro, sabe? Então, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Mas, assim, esse livro eu gostei. Gostei. Porém, não necessitava desse livro, tá? Não tinha... Não tem a mínima necessidade desse livro. Quem leu Caixa de Pássaros e não quiser ler Mallory, é a melhor coisa que você faz. Mas se você for um fã mesmo, você vai querer ler Mallory. Porém, gente, Mallory invalida muitas coisas. E desestrutura muito do que a gente viu ali em Caixa de Pássaros. E era tudo tão incrível. E Mallory simplesmente traz as mesmas coisas de Caixa de Pássaros. Porque Caixa de Pássaros já tinha todas as respostas que a gente precisava. Então, é desnecessário. É um livro desnecessário. Então, tá aqui, né? Gente, esse, por favor, por favor, não me joguem pedras, tá? Não joguem pedras em mim. Mas eu coloquei aqui entre os piores de 2020 o livro Daisy Jones e The Six. Porque, gente, pra que um livro mais hypado do que esse? Em 2019, esse livro ficou entre os melhores de todos os booktubers que eu acompanho. Aí eu fiquei louca pra ler e, ao mesmo tempo, com o pé super atrás. O que foi que aconteceu? O Geek Freak leu esse livro e simplesmente chorou, se emocionou, se encantou. E eu disse... Nossa, se esse livro faz isso com o Geek Freak, que odeia praticamente todos os livros... Ai, desculpa, Vitor, eu tô brincando. Eu pensei assim, nossa, eu preciso ler. Eu acho que então que eu vou gostar. Se ele gostou, eu vou gostar. Mas, gente, não foi o que eu esperava que fosse. Eu, sei lá, a história é super criativa. A narrativa é super criativa, os personagens também. Mas não deu aquele up, não deu aquela coisa que todo mundo tava dizendo. Sensacional, maravilhoso, incrível. Ninguém consegue parar de só ler e tal. Eu demorei mais de uma semana pra ler esse livro, porque eu não me interessei pela história. Não me envolvi tanto assim. Então eu fiquei extremamente frustrada com esse livro. Até outros livros da escritora aqui pra ler, mas eu tô um pouco receosa. Esse Jones não foi favorito de jeito nenhum e tá entre assim os livros apenas ok. E realmente, pelas expectativas que eu estava, que eram super lá em cima, ele merecia estar aqui entre os piores, porque eu acho que foi realmente um dos mais frustrantes pra mim durante este ano. Gente, é isso aí. Foram esses os piores livros que eu li em 2020. Livros que não corresponderam nadinha com as minhas expectativas. Mas assim, eu espero que se vocês tiverem lido algum deles e tenham gostado, não fiquem magoados com o que eu disse aqui. Porque essa é uma opinião tão particular, né, gente? Porque foi a minha experiência de leitura. Quem estava lendo era eu, então... Minha experiência de vida, as minhas expectativas... Tudo isso influencia na forma como eu recepciono essas leituras. E também, né, o tanto que eu escuto falar desses livros também influenciou um pouquinho as minhas expectativas. Então é isso, gente. Me conta aqui nos comentários qual livro você menos gostou de ter lido durante o ano. Se você gostou de algum desses que eu mencionei, que eu não gostei. E tenta aí me convencer, falar alguma coisa, porque que você gostou deles. Gostaria muito de saber sua opinião sobre esses livros também. Agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Muito, muito obrigada. Você me motiva a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!